Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês os resultados desse primeiro mês de investimento na máquina Airless, na PP60 da Wagner, que eu fiz há cerca de um mês e pouco atrás. Eu no primeiro vídeo disse que ia passar os resultados por trabalhos, mas eu achei melhor passar os resultados por mês. Então, qual foi o resultado do meu investimento após um mês de utilização e compra desse equipamento, tá bom? Mas antes, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no nosso canal, tá? Aqui embaixo você pode deixar os seus comentários, se inscrever no nosso canal, para continuar recebendo novas dicas e técnicas de como você pode melhorar os resultados de pintura no seu próprio negócio de pintura. Beleza? Mas agora, roda a vinheta! Bom pessoal, como eu falei no vídeo anterior, o investimento desse custa em torno de R$4.300. Por que em torno? Depende muito do local onde você vai comprar, ou do site, uma loja virtual, ou então de uma loja física. Depende muito da condição de pagamento que você vai fazer, se é no cartão de crédito, se é parcelado ou não. Então, enfim, e a condição de entrega também, tá? Eu estou deixando o contato aqui do senhor Rudolfo, da Wagner, tá? Onde eu comprei essa máquina, onde eu fiz a aquisição dessa máquina, tá? Se você tiver um CNPJ, já é muito mais fácil, você pode negociar diretamente com eles, tá bom? Mas então a gente vai falar os valores agora. Eu peguei, nesse primeiro mês, conforme eu tinha falado no vídeo anterior, eu fiz uns folhetos, fiz 2.500 folhetos e eu investi um valor de R$180,00 para produzir esses folhetos. E eu também tive um custo de R$120,00 para fazer a entrega, a distribuição desses folhetos. Bom, esses três trabalhos que eu peguei durante esse mês, foram o primeiro numa academia, O segundo numa igreja, numa área interna E o terceiro numa área externa, num imóvel residencial, onde eu fiz a pintura com tinta emborrachada. Inclusive, é um vídeo que eu fiz também, falando sobre a tinta emborrachada, pintando direto sobre o reboco. Esses três trabalhos que eu fiz durante todo o mês, eu cobrei o valor total de R$4.500,00, tá? Sendo que R$900,00 eu paguei de mão de obra, R$340,00 foram custos operacionais, ou seja, uma ferramenta, um combustível, alimentação. E eu realizei o trabalho em seis dias. Eu calculei a minha mão de obra, o valor de R$200,00 a diária, ou seja, R$1.200,00. Somando tudo, os meus custos deram R$2.740,00. Os meus lucros deram um total de R$1.760,00. É pouco mais de um terço do valor do equipamento em que eu fiz o investimento. Bom, mas por que eu quis fazer esse vídeo explicando todos os valores, os custos de investimento, o quanto eu cobrei do meu cliente? Existem vários meios que você pode divulgar o seu negócio de pintura. Mas antes, você precisa ter essa mentalidade que, para você ter um retorno financeiro, muitas vezes é necessário você investir. Assim como eu fiz na máquina Airless e no anúncio, na divulgação do meu negócio de pintura. Eu creio que em torno de mais dois, no máximo três meses, eu já vou recuperar esse investimento, esse valor. E isso é muito bom, porque depois a máquina vai ficar comigo. A máquina já vai ser minha, vai estar paga. E aí eu não vou ter mais dor de cabeça. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu quero pedir para vocês, deixem os seus comentários. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se gostaria de algum tema relacionado a investimento, a divulgação do negócio de pintura, coloque aqui embaixo. E a gente vai procurar, na medida do possível, responder a todas as pessoas. Tá bom? Então, deixo aqui um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.